Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma trufa diferenciada vamos fazer uma trufa de panetone, o final do ano está chegando e o que predomina nas festas de final de ano é o panetone então eu resolvi fazer uma trufa de panetone, eu pesquisei na internet e eu resolvi fazer para compartilhar com você aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar e a sua visita aí na sua casa ou seus clientes para você que vende trufa na rua vai gostar é muito delicioso o recheio e eu tenho certeza que se você tiver experiência de fazer você não vai se arrepender então eu vou te mostrar agora os ingredientes que você vai precisar você vai precisar do chocolate ao meia maca para você derreter, meia caixinha de creme de leite, 3 barras de chocolate branco nós vamos precisar de coco ralado, mel e um panetone, na verdade nós vamos usar só meio panetone ou aquele panetone pequeno, também dá, nós não vamos utilizar esse panetone todo não, tá bom? só a metade e agora nós vamos fazer o que? nós vamos derreter primeiro esse chocolate branco no banho maria ou no micro-ondas depois que nós derretemos o chocolate, com apenas os 30 segundos o chocolate já derreteu geralmente o chocolate precisa de 30 e 30 segundos, mas só com os primeiros 30 segundos já derreteu e eu vou acrescentar aqui meia caixinha de creme de leite para a gente misturar e fazer uma ganache depois nós vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de mel eu estou colocando o que equivale a mais ou menos uma colher e nós vamos agora acrescentar aqui o panetone totalmente triturado eu piquei os pedacinhos, da metade eu estou usando esse com gota de chocolate mas se você quiser usar aqueles com frutas cristalizadas também pode mas eu prefiro o de chocolate e agora nós vamos colocar aqui ó, numa vasilha vou tampar aqui com um plástico filme e levar para a geladeira por pelo menos 6 horas vai ficar descansando lá na geladeira por 6 horas e enquanto isso eu quero apresentar para vocês este ebook aqui ó trufas lucrativas, com esse ebook você tem mais de 50 receitas você vai receber sobre dicas de recheios, embalagens você vai aprender a divulgar suas trufas você vai ganhar uma planilha para você calcular seus lucros, seus gastos e ainda você vai aprender tudo sobre divulgação nas redes sociais para você aumentar suas vendas para você baixar esse ebook, basta clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e no facebook aqui em cima, que a descrição do facebook fica aqui em cima e no nosso instagram vai estar lá naquele link que fica lá na biografia do nosso instagram que é exatamente esse daqui, tá bom? e também eu quero deixar aqui um forte abraço para Marina Rodrigues e também o nosso amigo Israel José que prestigia o nosso canal lá na rádio dele chama Liderança FM 87.9 lá de Itabira para você acompanhar a programação dele eu vou deixar o link do site da rádio também aqui embaixo na descrição do vídeo e a programação dele é todas as segundas-feiras a partir do meio-dia e meio então dá uma força para o nosso amigo, aumenta a audiência dele lá e vocês também vão conhecer a rádio dele tá bom? então não se esquecem o Trufas Lucrativa vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo passado as seis horas aqui ó, chegou na consistência que eu queria que é exatamente essa aqui ó por quê? porque fica mais fácil para fazer as bolinhas porque nós vamos fazer diversas bolinhas aqui com esse recheio para depois bairar no chocolate ó, isso aqui gente, nós vamos ter que untar as mãos primeiro você lava bem as mãos unta sua mão com um pouquinho de manteiga para a gente fazer essas bolinhas aqui ó isso aqui não tem jeito de fazer outro jeito não tem que ser com a mão mesmo porque com a luva atrapalha só lavar bem direitinho as mãos e ir fazendo as bolinhas ó, e eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? se você quiser anotar a receita a receita vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo ou na nossa aba comunidade do canal você entra aí no nosso canal e vai na aba comunidade e também eu vou deixar lá no Instagram aí ó, vou fazer as bolinhas eu acredito eu que essa receita vai render mais ou menos aí umas 20 trufas aí depois que eu fiz as bolinhas eu vou voltar de novo para essa travessa aqui e vou colocar no congelador por pelo menos 30 minutinhos para ganhar um pouquinho mais de consistência aí ó, como é que vai ficar o nosso recheio se você também quiser fazer na forminha da BWB também pode fazer e rechear as casquinhas também que vai dar certo agora vou pegar aqui o meu chocolate vou derreter de 30 e 30 segundos no micro-ondas para a gente banhar o nosso recheio aqui no chocolate vou levar aqui para o micro-ondas se você não tiver no micro-ondas pode derreter no banho-maria aí ó, já está derretido aqui o chocolate eu arrumei uma travessa aqui coloquei um papel manteiga aonde eu vou deixar o nosso chocolate aqui descansando aí com a ajuda de um garfo eu vou deixar escorrer um pouquinho e nós vamos fazer com todos aí o que eu vou fazer? eu vou decorar um pouquinho com o coco ralado aqui por cima para dar aquele charme e também né, coco ralado com chocolate combina muito bem e também vai combinar aí com o nosso panetone com o chocolate molhado você joga um pouquinho de coco ralado aqui por cima está aqui ó já decorei todos eles com um pouquinho de coco ralado por cima eu vou levar para a geladeira e deixar pelo menos 10 minutinhos aí ó, vou deixar para o 10 minutos de geladeira e nós vamos tirar passou aí os 10 minutos já está aqui, já está pronto a nossa trufa olha que maravilha não é de dar água na boca? olha aí ó você pega a receita, faz aí na sua casa e deixa aqui nos comentários e me fala como que ficou a sua trufa como eu disse no começo do vídeo eu usei o panetone com gota de chocolate mas você pode usar frutas cristalizadas que não tem problema vai dar certo do mesmo jeito e isso aí vai fazer a alegria da criançada e aí tem um excelente docinho para você colocar aí na sua ceia de natal para ficar com aquela sobremesa e se você pensa vender trufa pode investir na receita bom, está pronta aqui as nossas trufas de panetone agora é aquela hora pouca que eu mais gosto que é a hora de experimentar então vamos experimentar uma aqui para ver se ficou bom nunca tinha feito essa trufa antes eu vi essa receita aí na internet e resolvi fazer, trazer essa novidade aí então vamos experimentar humm muito bom ó esse eu fiz com panetone com gota de chocolate mas se você quiser fazer com frutas cristalizadas também pode dá certo do mesmo jeito mas faz o de chocolate o chocolate é muito bom olha humm tá provadíssimo pode fazer para vender pode fazer aí para sobremesa no final do ano muito bom então desde já eu quero te agradecer para você nos acompanhar aqui até o final do vídeo não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos bom muito obrigado e até o próximo vídeo valeu não até o próximo vídeo tchau 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 tchau